Salve, salve, galera! Beleza? Como é que você tá? Seguinte, mais um vídeo de PES 2021 Mobile e hoje pra gente tratar de um assunto da semana. Isso, cartinhas, Legend e Aiko. Uma comparação que muitas das vezes não é muito justa, mas nesse caso, cara, vale muito a pena você ficar de olho. E sim, a gente tá falando de um Legend que tá disponível essa semana. E como você já viu no título, sim, ele mesmo, David Beckham. Vem comigo que eu vou te dar algumas dicas pra você não perder a chance de tirar esse David Beckham. Que, mano, tá muito top. Você sabe, muita gente morre de vontade de ter David Beckham. Logo, é um dos jogadores que é o rosto do PES 2021 Mobile, David Beckham. Tem várias cartinhas dele, Aiko e Legend. E, cara, essa semana tem uma cartinha Legend, essa daqui. E se você tem vontade de ter um David Beckham, mano, essa cartinha vale muito a pena. Vou te explicar por quê. Primeiro, a gente vai pra algumas comparações. Primeiro, a de 93 contra a de 92. A de 93 é um jogador mais novo e a de 92 é um jogador um pouco mais velho. A primeira versão que veio do David Beckham Legend foi a versão 92. É um pouco mais velha. E agora veio... É, já tem um tempo que tá vindo a versão 93, que é um pouco mais nova. Mas muita gente não tem. A maioria da galera que joga PES não tem a versão mais nova, que é a 93 de Over. Então você já vê aí com quanto ele fica em cada posição. 94 de MLG, 96 de volante, 93 de meia lateral direita. Agora vamos pra ficha. Aqui temos um ponto. O David Beckham 93 é bem melhor do que o 92, do que a versão um pouco mais velha. Só que aqui não é o principal ponto. E sim na próxima etapa. E é habilidades. Isso mesmo, habilidades. Aqui tá um ponto que você deve levar muito em conta. Você joga com o David Beckham em qual posição? Meia atacante? Meia direita? Meia esquerda? MLG? Volante? Isso mesmo. Em todas essas posições, a gente costuma usar muito passe de primeira. Principalmente pra quem joga na 4-3-1-2. E aqui? Nessa versão de 93, temos passe de primeira. Isso mesmo. Só tem passe de primeira em duas versões do David Beckham. Incluindo Legend e Icon Moments. Na primeira versão, Icon Moments. E na segunda versão, Legend. E cara, esse passe de primeira, na maioria das vezes, faz muita diferença. E aqui tá um ponto que você deve levar muito em conta pra contratar esse David Beckham da semana. Ele tá sensacional com as habilidades muito top e com passe de primeira. Além disso, você ainda pode adicionar mais uma habilidade. O que é sensacional. Além dele já ter passe de primeira, você ainda pode colocar uma habilidade da sua escolha. Show de bola. Agora vamos pra comparação dele em relação ao Icon. Isso mesmo. Ao Icon Moments que veio pela primeira vez. O David Beckham de 96 de over. Aqui tá o over. Mano, o David Beckham da um pau. Porque o over dele é absurdo. Logo, é um Icon Moments. Tinha que ter mais atributos. Claro. Isso a gente entende. Na questão de nota. Tá o quê? Praticamente quase a mesma coisa. A resistência ali cai um pouco. O contato físico do Legend é um pouco menor. A velocidade também é um pouco menor. O que praticamente não faz tanta diferença. Um de nota não faz muita diferença. Agora se fosse cinco, três, já fazia um pouco de diferença. Mas ali ainda tá o quê? Então, vestido do David Beckham comparado com a versão Icon é o quê? Esse David Beckham, 96 de over, é um dos jogadores preferidos da galera que joga competitivo. Porque, além de ter habilidade muito boa, tem passe de primeira. O que ajuda muito na hora de você fazer tabela. Agora, o quê que eu vou fazer? Vou evoluir meu David Beckham dessa semana. E vamos pro line jogar uma partida. Então, vamos equipar ele aqui no time. E vamos jogar uma partidinha. Bora lá. Vamos evoluir essa versão do David Beckham. Vou até bloquear. Então, vamos treinar. Eu já tinha esse David Beckham, só que eu nunca usei. Então, vamos treinar pra gente começar a usar a partir de hoje. Esse David Beckham vai até o nível 30. Fica 93 de over e com umas habilidades show de bola, cara. Beleza. Tá aí, 93 de over, meia lateral direito. Você que acompanha o meu canal há mais tempo sabe que eu gosto de usar o David Beckham de meia atacante. Pensando nisso, a gente vai puxar ele aqui pro time. Então, 93 de over, colocar aqui no lugar do David Beckham Icon Moments, que é a primeira versão. Uma versão muito boa. Então, é isso. Vamos fazer o seguinte. Agora, a gente vem aqui e vamos colocar a habilidade de meia atacante nele. Vai ficar um pouco mais forte. Vai ficar com 95 de over. Então, é isso. Meia atacante, 95 de over. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? Agora, vamos adicionar uma habilidade. Já que a gente pode fazer isso. Então, detalhe do jogador. Perito em pênalti. Não é uma habilidade que a gente vai usar. Então, vamos adicionar outra. Folha seca. É uma habilidade legal, cara. Então, vamos deixar folha seca. É isso. Vamos salvar. E olha só como ficou as habilidades do David Beckham com 24 anos. Então, tá aí. Passe alto. Sensacional. Show de bola. Curva 98. Velocidade de 93. Força do chute. Contato físico. Resistência. Isso aqui não importa tanto. Tá aqui, ó. Chute de longe. Chute de chapa. Folha seca. Chute de primeira. Passe de primeira. Passe em profundidade. E ele é perito em cruzamento. Show de bola. Vamos pro live. Vamos jogar uma partida. E ver o que esse David Beckham vai aprontar nesse time. Bora lá. O cara tem 1.167 pontos. É um adversário legal pra gente testar nosso David Beckham. O time do nosso adversário tá aqui. Ele usa praticamente um time Legend. Vamos entrar na partida. Tentar jogar bem. Porque nosso David Beckham tá pronto pra jogar. E dar aula. Já tá travando um pouco. Pois gol. Vieira. Tá aqui, ó. Se o adversário já deu o lança. Vai ganhar a lateral. Ou escanteio. Eu não gosto de colocar no lugar mais longe. Sempre gosto de tocar perto. Mas é isso. Dessa vez eu vou colocar longe. Aqui, ó. David Beckham. Vamos lá. Fora lá. Aqui, ó. Gol. É isso. Começou tudo lá atrás. É isso. Fora lá. Vamos tentar fazer mais. Hum... Na hora da tabela. Não funcionou. E a gente vai o quê? Toma! Beleza! Varane. Que isso, hein? Vi errar. Opa. Beleza. Mano, a gente tá sofrendo muito. Fora lá. Boa! Fomenique. É isso. Tá colando. Só o passe. Beleza? Vai! E aí? Pênalti, garoto. É isso. Vamos pra cima. David Beckham vai bater. David Beckham. Eu vou escolher esse canto. Então, vamos lá. Ver o que a gente vai conseguir fazer. Beleza? Um gol. David Beckham. É isso. Entrou e fez, garoto. Bora. Tá aqui, ó. O Minig. Vi errar. Colocou. Ah, muito espaço. Cadê nossa marcação? Cadê o lança? Cadê o corte do lança? Aqui, ó. Vi errar. David Beckham. Olha o passe. Olha o passe de primeira funcionando. Minig. Colocou. Bolaça. Mano, passe de primeira. David Beckham. 95 de over. Mano, sensacional, cara. Sensacional. Quando você tem jogadores com passe de primeira, você tem uma luz no fim do túnel. Cara, nem tudo tá perdido. Eles conseguem fazer jogadas incríveis na hora de tabelar. Muito bom. É agora, hein. Agora é a hora de pegar essa bola. Tá travando um pouco. Nosso adversário ficou tocando no meio. Foi assim que ele chegou no primeiro gol, onde ele girou bastante espaço. Opa, beleza. Pelo menos pegou a bola, cara. Pelo menos pegou a bola. É isso. O Minig. Velocidade. Aqui, ó. Opa. É isso. Fulano. Beleza. Falta, garota. Será que é aqui? Ah. Nossa, vai no meio. No meio. É isso. Gol. Tá. Fala dele. David Beckham. Bateu no meio. Mas o goleiro espalhou. E gol do Vieira. Aqui, ó. Vieira. David Beckham. Olha o passo do David Beckham. E aí? Falta não existe? O que é isso, cara? Quase arranca a minha perna. O adversário desistiu da partida, então. Vamos apertar em O Q. E aqui você pode perceber que esse David Beckham é monstro. Então, cara. Se você quer uma versão do David Beckham e não sabe qual, corre atrás dessa nessa semana. Que ela tá sensacional. David Beckham. 93 de over. Podendo chegar a 95 de meio atacante. 96 de volante. E 94 de MLG. Essa versão tá show de bola. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Nos próximos vídeos a gente se vê. Ah, e um agradecimento especial aos membros do canal. Muito obrigado. Se você quer ajudar o canal, torne-se membro. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.